Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu queria que tivéssemos concordado com o tratado, queria mesmo. Sei que está fazendo o que acredita e é tudo o que nós podemos fazer, o que deveríamos fazer. Ligação prioritária do secretário Royce. Houve uma invasão na prisão Balsa. Tá, passe. Tony, temos um problema. Ah, só um minuto. Não, não. Não importa o que aconteça. Agora, eu prometo, se precisar de nós, se precisar de mim, eu estarei lá. Ah, sim. Obrigado.